A convite da Fiat fui até Recife para conferir o lançamento do Toro. Nessa primeira parte da reportagem, você confere uma entrevista com Fernão Silveira, diretor de comunicação da FCA. O programa Bahia Motor foi convidado pela Fiat para ir até Pernambuco participar do lançamento da linha 2020 do Fiat Toro, que promete deixar a picape ainda mais competitiva. Entre as picapes médias e grande, o Fiat Toro é líder de vendas desde seu lançamento, tendo em 2019 quase 30% de market share. Com seu porte médio, que inaugurou o inédito conceito de SUP, o misto de SUV e picape, o Fiat Toro mudou o panorama e as vendas destes veículos no Brasil. Reuniu requinte e conforto com praticidade de uma caçamba, que conta com tampa de dupla abertura lateral, facilitando a carga e descarga. Hoje a Fiat lidera o segmento de picapes. Somadas, Fiat Toro e Fiat Strada abocanharam quase 40% de participação de mercado em todo o segmento de picapes em 2018. A Strada representou cerca de 21% e o Toro 18%. Ou seja, o Fiat Toro só perde dentro de casa para sua irmã Fiat Strada. Bahia Motor, aqui conferindo o lançamento da linha 2020 da Fiat Toro. Do meu lado, o Fernão Silveira, você já conhece, presença marcante aqui sempre no nosso programa, diretor de comunicação da FCA. Fernão, vamos falar um pouquinho dessa importância da Fiat Toro para a Fiat? Toro é um carro que inaugurou um segmento. Toro, eu gosto de falar que realmente ele mudou a forma como o consumidor brasileiro enxerga picapes e deseja picapes. Antes existia a Strada e existiam as picapes maiores. O Toro chegou, criou um segmento e mais do que isso trouxe o conceito que a gente chama de SUP, do Sport Utility Pickup, que realmente é uma picape com toda a personalidade, com toda a robustez, com a versatilidade que uma picape tem que ter, mas com uma personalidade muito própria. Seja em termos da engenharia, dos ajustes que a gente faz, de suspensão, diferentes motorizações, estrange de força e a personalidade e o design italiano. Nós falamos que o Toro é realmente um carro brutalmente lindo, premiado internacionalmente, um design reconhecido. Ontem, nas apresentações, o Hugo Domingues, do Brand Fiat, mostrou para a gente que mais de 40% dos consumidores de Fiat, de Toro, perdão, apontam o design como um fator preponderante, decisivo na compra do carro. E a gente tem muito orgulho de falar que nesse ano modelo 2020, o Toro ficou ainda melhor. Expandimos a gama, nova versão diesel, nova versão manual, duas novidades que a gente mostrou aqui, a S-Design, que justamente traz esse DNA do design italiano aqui, vou contar uma novidade para vocês, vai ser expandido para a linha Fiat, outros carros vão adotar também essa linha do S-Design. E o Toro Ultra, que foi uma grande novidade que a gente mostrou ontem, com o Dynamic Cover, também conhecido como a capota rígida, o pessoal falando aqui, que aumenta ainda mais a versatilidade do carro, melhora a vedação da caçamba, torna realmente a caçamba ainda mais segura, então você pode deixar a bagagem, o que você estiver carregando na caçamba com total e completa tranquilidade, traz uma série de aspectos de design que diferenciam ainda mais, dão mais personalidade para o Toro. Então a gente está bem feliz, é um carro que é muito importante na nossa linha, ontem a gente falou disso também, mais de 40% das picapes vendidas no Brasil são Fiat, ou seja, 4 em cada 10 picapes vendidas no Brasil são Fiat, seja Estrada, seja Toro, Estrada líder, Toro vice-líder. Então é um carro muito importante para nós e representa realmente todo o DNA, toda a ousadia, essa história de ousadia, de inovação que a Fiat tem e mostra esse design maravilhoso, esse design lindo, premiado, que tenho certeza que vocês já estão vendo traços desse design em toda a nossa linha, no Argo, no Cronos e em outras novidades que vão vir por aí. A Fiat não para depois de apresentar as versões tracking e seleção da Argo, a marca traz novidades da linha 2020 do Fiat Toro, um produto importante e queridinho da marca, porque desde que foi lançado em 2016, apresenta números importantes, inclusive foi premiado internacionalmente. Uma dessas novidades é o Overbump, que protege de pequenos impactos e agora está em todas as versões. Além do novo design no para-choque do Toro, a linha 2020 apresenta outras novidades, como destaca Rafael Filon, gerente de marketing de picapes da FCA. E aí você me pergunta, meu amigo telespectador do Bahia Motor, o que tem de novidade na linha 2020 do Fiat Toro? Para responder ele, o homem, Rafael Filon. E aí, Rafael, conta para a gente. Como a maior novidade que a gente traz no Fiat Toro 2020 é o Overbump, em todas as versões. A gente tem também as versões Volcano, topo de gama, que agora vêm equipadas com sete airbags. A gente tem também nas versões Endurance, tanto nas duas novas que a gente lançou, lembrando que a versão Endurance tinha apenas na 1.8 câmbio automático. Agora a gente tem também na versão diesel 4x4 e também na versão flex com câmbio manual. Então essa é outra novidade que a gente está trazendo, um câmbio manual no motor 1.8 flex, a gente não tinha antes. E a gente tem para todas as versões Endurance o Santo Antônio de série, também e o protetor do vidro traseiro. Além dessas novidades de produto, a gente traz também com a linha 2020 um conceito italiano, que foi lançado no Salão de Genebra em 2017, com o Fiat 580, depois 580X e depois o próprio Fiat Tipo, que é o S-Design, que confere um ar mais italiano no carro, um pouco mais de classe. A gente traz itens escurecidos, como o próprio logo Fiat, no interior e no exterior, na própria chave do carro. É um banco em couro elegante, com uma mescla de couro e tecido, além de nova roda, com pintura nova nas rodas que a gente já oferecia nas versões Freedom. Lembrando que ele é um pacote de opcional, que vai estar disponível nas versões Freedom, tanto flex 1.8 quanto na diesel 2.0. O catálogo de cores do Fiat Toro tem três opções, prata Billet, marrom Jeep e azul Jazz. As versões se mantêm as mesmas, Endurance Freedom, Volcano e Ranch, com os motores 1.8 Flex, 2.4 Flex e 2.0 Turbo Diesel, combinados com três diferentes câmbios, manual de cinco marchas, automáticos de seis e nove marchas. Com trações 4x2 ou 4x4, o Fiat Toro apresenta a linha mais extensa de picapes para todos os gostos e custos. Desde a utilização familiar para a cidade ou estradas asfaltadas, como SUV de luxo, até para algo mais pesado, como usem estradas de terra e fazendas. O Fiat Toro, em suas versões Freedom, Flex e Diesel, trará ao Brasil pela primeira vez o novo conceito italiano S-Design, apresentado no Salão de Genebra de 2017. Alguns itens do pacote especial são incorporados à picape dentro da fábrica. Em Goiana, Pernambuco, pela Mopar, custam shopping, mantendo a qualidade e garantia total. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri